Música Fala rapaziada do meu canal, bem vindos a mais um vídeo nesse humilde canal, estou onde? Ribeirão das Neves, hoje, sábado universitário, no show do MC Magrinho, meu parceiro, DJ Lilico, daqui a pouquinho no palco E é o seguinte, esse vídeo é muito especial, então eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações E alô Diego, filho do Lilico, olha onde seu pai tá Agora eu vou falar com quem? Gabriel, manda um beijo lá pra alguém Eu quero mandar um beijo pra minha irmã que tá me assistindo agora, eu sei que ela tá no tempo Qual que é a idade da sua irmã? Cê é nove Ela tá assistindo? Hã? Sua irmã tá solteira? Tá solteira Pode ser sua Pode ser minha? Pode ser sua Como é o nome dela? Aline Alô Aline, tu online é isso? É isso mesmo Que isso Aline, chama nóis Seguinte, você tá querendo alguém que cê tô sabendo É isso mesmo Pegou ninguém ainda? Uma hora da manhã ele não pegou ninguém, né? Ninguém, nada O que é que você acha que tá acontecendo aí? As meninas não tão te querendo? Ah Zé, eu surfei demais, mano Não, peraí, peraí Ela é o editor, dá um close no homem aqui, faz cara sensual lá, vai Parece um serigueiro, meu Não, cara sensual Cara de moleque pegador, bravão, bandido mau Mas eu não pego ninguém, pô Malvadão, malvadão É isso, cara de malvadão Quer que eu arruma alguém pra você? É isso mesmo, mas cê vai arrumar mesmo? Não, mas de qual tipo assim que você quer? Qualquer um é isso mesmo É, tá pegando ninguém, pode ser qualquer um, né? Qualquer um, é Cê quer passar uma cantada em alguém aí? Mas eu não sei passar cantada não, mo Calar uma coisa bonita pra mulher? Eu também não sei fazer isso não Pô, mas cê sabe fazer o que então? Não sei fazer nada Faz de conta que ela tá ali atrás daquela lente Olha nos olhos da morena e fala alguma coisa, vai Ô moça, o que que acontece? Eu quero dar um beijo na sua boca Tá nas condições ou não tá? Tá bom, foi bom Foi bom, não foi? É isso? É isso mesmo Fala, morena, te aguardo aqui Morena, te espero aqui nesse local Daqui a pouco vamos arrumar uma mulher pra esse cara Que tá virgem É virgem, né? Daqui na época, tá ligado? Você é virgem? Sou virgem Tá bom, ele é virgem É bonitinho ser virgem, né? É, é Hoje em dia é raro encontrar alguém assim, né? Homem é puro É Pra casar? Pra casar Pra casar Tá certo, daqui a pouco vou arrumar uma mulher pra ele, tamo junto Falar com as meninas agora, fala seu nome Jaqueline Tá tudo bem? Tá tudo Você que tem nome de bairro, né? Oi? Tem nome de bairro, né? É Bairro Jaqueline Eu, quando eu era criança, achava que era homenajar a mim Você achava isso? Iludida, tá Totalmente Você achou que o bairro, o bairro foi criado depois que você nasceu? Você mora aqui em Neves? Moro no Veneza Pessoa se o seu nome fosse Veneza? Que merda, hein? Não ia ser bom, né? A pergunta é, tá com alguém aí? Porque hoje é a live do amor Hoje é a live do amor Tá pegando alguém aí, não? Todo mundo Tá falando sério? Não, só as três pessoas Três pessoas Mas tá tudo bem Mas pode? Pode Tô solteira Não, mas não é pra ser só de um, não? Não Dos três que você pegou, qual você mais gostou? Não sei, não comparei Lembra o nome deles, pelo menos? É ela Foram três meninas? Um menino e duas meninas Tá ok Fala pra pessoal assim, gente, vai pegando geral Vai pegando geral que tá tudo bem Peraí, deixa eu saber por que ele tá me chamando aqui O que que tá pegando? Fala Passar só Ó, ele chamou só não falar que ia passar Mas não tem, né? Vem cá, e você é quem? Marisa Vem fazer o que hoje aí? Eu curti mesmo Mas curtir é o que? Pegar três igual a ela ou não? Não, não, eu sou namorado Cadê seu namorado? Ah, ele dançando passinho Ah, ele dança passinho? Enquanto ele dança passinho, os caras ficam te avecando Não, não Digo assim, eles ficam te olhando, pelo menos É Olhar pode? Não, também não Como não? Essa produção toda que você fez é pra quê? Pra ele Sabe seu namorado? É lógico Faz uma declaração de amor pra ele, vai Não, não faz isso não Ele é meu melhor amigo, que vergonha Não, peraí Ela não ama ele, não? Ah, mamãe Faz uma declaração de amor Não, gente, não faz isso Ama ou não ama? Am Você não pode contar pra ninguém que você tá namorando ele aí? Não, todo mundo sabe Então faz uma declaração Pedro, eu te amo É o amor da minha vida Só isso? Ah, só isso Vamos casar Não, agora não, tá muito cedo Vamos fazer um filho Não, também tá Eu já tenho uma filha, tá cedo Tá bom, né? Tá cedo, tá bom Eu tenho quatro anos, tá ótimo Quer mandar um beijo pra alguém? Não, pra mim Só pra você? Só pra mim Vai pegar mais alguém hoje, por hoje chega, né? Não, chega Tá ótimo Alô, mãe Não, também não Eu não posso saber que eu tô aqui Tamo junto Fala Pô, fala seu nome aí Tiago Lançou um platinado Lancei, né? Foi só pra vir pro evento hoje? Foi Porra pra meu cabelo Mas por quê? O que que tá acontecendo? Pra ficar bonito Agora não tá legal? Tá legal Aí ó, você já ganhou ponto comigo Que você sabe que não tá legal Não tá bom isso aí, né? Tá não, tá não O que que sua mãe achou? Ela falou que eu sou vagabundo Pede ela desculpa lá Olha pra ela e fala desculpa Desculpa aí, mãe Não vai fazer isso mais não, né? Vou Depois que você pintou o cabelo Você foi pro rolê achando que ia ficar legal Como é que foi com as meninas? O que que ela falou? O que que elas falaram? Falou que eu sou gatinho Claro Claro que não falaram isso É mentira É verdade É verdade Você conseguiu alguém hoje aí? Ainda não Ainda não? Não Vamos arrumar alguém pra você? Vou lá, vou lá Vou trazer uma menina aqui O que é que você vai falar pra ela? Vou pedir pra ficar Quer ele segurar o microfone, é isso? Vai Bota essa menina pra mim Tá querendo segurar o microfone, mas não sabe o que você vai falar Eu vou trazer uma mulher aqui O que é que você vai falar pra ela? Sei não Como não? Não é bem, não é bem na hora Só vai depender de você Na hora Fala alguma coisa bonita Imagina que ali tem uma mulher naquela lente Olha lá e fala Deixa eu ver Então gatinha Quer ficar comigo não? Só isso? Tem que falar que você é bom Quer que você tenha a propor pra ela Vai Não Aí ele ficou Você tá querendo ele não, né? Não, não, não Já foi sua parte, né? Tá liberado, tá liberado, tá liberado Achei que ele tava querendo te passar uma cantada, mas não é não Você é duro, sai fora Você é quem? Fala seu nome pra galera Meu nome é TH TH? TH de que? Como é que é? TH, pai do seu neném Meu neném? Você não tem neném não? Agora você tem o meu Você fez neném em mim? Quem? É isso? Se você gosta é de homem? Você é doido Sai fora Vem cá Tem que decidir sua vida Foi você que falou Eu gostei de mulher, meu Você falou que você é pai do meu neném Não entendi Deixa essa história parar Você esquece, né? Ninguém precisa saber disso, né? Você é doido Vai sair dele Vai sair lá, isso aí Você é doido, apaga minha rapada Tá, vem cá As meninas aí, tá querendo alguém ou não? Ah, lógico que tá, ó, esse é doido Você tá querendo alguém? Lógico Já escolheu? Várias Qual que você quer? Qualquer que tiver Não, você não pode falar isso não, pede desculpa às crianças Ó, desculpa, esse é doido Você veio pra quê? Você tá bebendo? Eu? Já bebi pra caralho Agora é a hora de quê? Agora é a hora de curtir Agora é a hora de pegar as meninas Bagulho é pegar muita mulher e ser feliz É isso, não, deixa um recado pro pessoal Ó, o recado é que é o seguinte Não ame, faça moreno tatuado Caralho de favelado Ela sente, não tem jeito Eu fico impressionado Eu faço saco Moreno tatuado Caralho de favelado Ela sente, não tem jeito Eu fico impressionado Eu faço saco Agora, vamos falar com As meninas tão falando ali Esse aí é o mais bonitinho do evento Parada dessa Gracinho Filme, senhor Dá uma voltinha, dá uma voltinha É isso? O homem mais bonito do rolê, é isso? É isso aí, ué Mas eu imagino que você já tem alguém, não é isso? Tem não Não conseguiu ninguém? Ainda não O que que tá acontecendo? Não sei Você faz passinho? Danço não Você rebola, vai ter o chão? Moreno tatuado Caralho de favelado Ela sente Tá, agora eu vou te perguntar um negócio Quem é que gosta desse passinho aí? Minha mãe Ela falou, né? Ela falou Isso que importa Isso que importa Manda, você quer deixar uma mensagem aqui pros meus inscritos? Gente, se vocês têm um sonho Desista Porque não vai dar certo Não faz isso Sacanagem É, vamos ensinar os meus inscritos então a conquistar alguém Com mais que você Às vezes não funciona com você, mas funciona com eles Pode ser? Beleza Quando a mina chegou, o que falar pra ela? Depende da mina também, né? Faz conta que chegou aquela linda, maravilhosa e atraente É, a gente manda uma cantada pela hora É isso? É isso Você não tá pegando ninguém? Eu acho que não tá funcionando, né? Porque até agora eu não peguei ninguém Não, você é ruim de cantada Alô mãe, manda um recado pra sua mãe pra fechar, vai Mãe, eu te amo Tá bom Pra quem tava esperando, o homem chegou Pode do set aí, tá presente, entendeu? É Neves é nóis Mas é brabo, né? É o brabo de Neves Você canta mesmo? Canta mesmo? Não dá uma rima pra minha galera aí? Hoje não, entendeu? Não, ó, palhinha Minha galera tá esperando Não, mas tá Fala pro pessoal te seguir lá, pelo menos Pode seguir nós lá PDN é nóis É o homem discreto Tchau Tchau